É o Mano Preto Tava mal intencionada a preta tava agitada Final de semana ela vai mexer com a raba Final de semana ela vai jogar essa raba Hoje é sexta vou pegar uma onda Whisky MD me deixa a bolada Hoje é sexta vou pegar uma onda Whisky MD me deixa a bolada Pensa na brisa que nunca vale Ítalo TRD A rocha, véi Tá muito gostosa Tava mal intencionada A preta tava agitada Mal intencionada A preta tava agitada Final de semana Ela vai mexer com a lava Final de semana Ela vai jogar a lava Hoje é sexta, vou pegar uma ronda Whisky e me dê, me deixa boladona Hoje é sexta, vou pegar uma ronda Whisky e me dê, me deixa boladona Pensa na brisa que nunca vale A onda não para, a onda não para 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 Obrigado.